Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer com esse molde de silicone uma letra de porcelanato líquido. Eu já estou com o meu aqui preparado, mas já já mostro pra vocês como prepara, tá? Eu vou colocar só um pouquinho no fundo, tá? Porque eu vou fazer primeiro o fundo, deixar umas oito horas secando e ele vai ficar assim, olha, que é igual a esse daqui, tá? Mais ou menos um centímetro, tá? De espessura. Depois de oito horas já está quase seco, porque como esse é de alta espessura, demora um pouco mais pra secar. Eu vou pegar flores e vou colocar dentro. Vou colocar também luzinha de LED. Se você não quiser, não precisa. Você pode usar a sua criatividade. Fica muito bonito pra você decorar, pra você dar de presente e, claro, pra você vender. Se você quiser saber onde vende esse molde, eu vou deixar na descrição, tá? E a resina que eu uso também é do site Escuta o Veio. Essa resina não tem cheiro nenhum e você pode usar até no piso. Eu tô usando uma balança porque fica melhor. Eu coloquei 201 ml de resina e agora eu tô colocando 70 ml de endurecedor. Vou misturar durante cinco minutinhos e vamos despejar em cima das nossas flores. E vamos deixar secar pelo menos por 72 horas. Como é de alta espessura, pessoal, demora bastante pra secar. E essa resina é aquelas que você pode fazer mesa, tampo de mesa, né? O que você quiser. Bijuterias em geral, objetos decorativos em geral, tá? Eu vou deixar tudo na descrição se você quiser comprar. Olha só como ficou. Agora eu vou esperar 72 horas pra gente desenformar. Eu queria lembrar vocês que eu estou fazendo um sorteio. Então, quando terminar o vídeo, vai no primeiro comentário fixado que tem o link falando sobre o sorteio, tá? Olha só, gente. Já secou. Agora eu vou retirar a forma, tá? E ela estará prontinha pra você fazer de cimento, de gesso. Tem gente que usa essas formas pra fazer bolo também. E olha só que coisa linda que ficou a minha letra. Agora eu vou levar lá pro escuro. Vou acender pra mostrar pra vocês. Aqui eu vou acender, tá? Mas como tá claro, não dá pra ver. Fica muito bonito. Você pode fazê-las pequenas também. Claro que não vai dar pra colocar as luzinhas. Mas pra usar como chaveiro. Olha só que lindeza. Em breve eu venho com outros modelos. O que você achou? Você gostou? Então, por favor, curta esse vídeo. Comente eu quero pra que você possa participar do sorteio que eu vou fazer no final do mês.